Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é o que é aprender. No estúdio, Ederson Graneta entrevista Nilson Machado, da Faculdade de Educação da USP, sobre quais competências desenvolver na escola. Bem, nós vamos conversar agora com o professor Nilson Machado, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sobre como os professores devem administrar e desenvolver as competências dos alunos. Esse é um dos temas, um trabalho que foi lançado recentemente pela Edições SM, que está disponível gratuitamente no site da editora. Depois a gente passa esse site direitinho para vocês. Bom, professor, você estava me dizendo que antigamente o pai queria que o aluno saísse da escola sabendo ler, fazer conta e escrever, não é isso? Naquela época... E agora é diferente, né? Naquela época a gente só podia ser analfabeto. Hoje a gente pode ser polianalfabeto, né? Analfabeto em muitas coisas. Analfabeto funcional, analfabeto informática, analfabeto em ciência. Então, esse discurso das competências não é novo. A palavra e a ideia estão no dicionário desde o século XVIII, pelo menos. Agora, de 98 para cá, com o Enem, isso se chamou bastante atenção, não é? Mas realmente não é uma ideia nova. O ponto fundamental é que a gente estuda conteúdos disciplinares, estuda matérias, histórias, geografia, matemática, português, não é? Mas as matérias não são o fim da escola básica. As matérias são meios na escola básica. Meios para quê? Os avós da gente simplificavam, não é? Hoje a vida é mais complexa e a gente diz o que a gente busca com essas disciplinas que a gente ensina, não é? E a gente busca desenvolver, vamos dizer assim, ampliações dessas ideias mestras, ler, escrever e contar. Ampliações como, por exemplo, busca desenvolver capacidade de expressão. Expressão pessoal dos alunos. Comunicação, né? Comunicação, mas expressão de si. E, ao mesmo tempo, compreensão do que não sou eu, compreender o que está fora de mim. Então, expressão e compreensão, por exemplo, é um par de competências básicas. Não existe uma pessoa competente que não se expresse bem ou que... Não compreendo o mundo ao seu redor. Não compreendo o mundo ao seu redor. O outro, o primeiro outro na escola é um texto que põe diante da gente. Mas, como dizia o saudoso aí Paulo Freire, é preciso ler o mundo, né? E compreender o mundo, né? Ler fenômenos de um modo geral, né? Então, expressão e compreensão são um par de competências que a gente busca. A questão da argumentação, essa capacidade de argumentar, isso a gente busca na escola, não é? A argumentação é análise, você vê, por um lado tem isso, mas por outro lado tem aquilo, não é? E essa capacidade de análise, todas as disciplinas devem visar a isso. A gente busca, na matemática, em português, em história, desenvolver capacidade de análise, né? Mas não pode passar a vida analisando, dizendo, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Junto com essa capacidade de análise, tem que ter capacidade de síntese, de fechar a questão. Eu vi um lado, vi outro lado, mas eu decido, né? A argumentação leva a gente a uma cisão e a gente tem que acabar com a cisão, tomar uma decisão, não é? Então, quer dizer, a argumentação não é simplesmente você fazer uma análise do que está na sua frente. Analisar, obviamente, mas concluir, concluir, não é? Então, não há competência quando você fica só analisando, analisando e não há competência quando você decide sem analisar, né? Tá certo. E outro par de competências, que compõe, assim, seis competências básicas mesmo, que todas as matérias buscam, não é? É a capacidade de contextualizar aquilo que se aprende na escola, de referir a contextos específicos, não é? Dar vida àquilo que se aprende na escola. Mas, por outro lado, é preciso ser capaz de escapar do contexto, de voar, extrapolar contextos específicos. Porque se você vive amarrado a um contexto... Você não cria, né? Isso é uma prisão, não é? Você quer voar, você quer imaginar o que não existe. O contexto é o lugar do que já está feito, do fato. O fato é o que já está feito. E eu quero o ficto, ou a ficção, ou a imaginação, não é? Só que a gente não imagina, cria sem mergulhar no fato, não é? Mas, então, é outro par, assim, a gente estuda para referir a contextos existentes, mas também para ser capaz de imaginar o que não existe, não é? De criar, de criar o novo, de buscar o novo, é isso? Essa é a palavra-chave, criar, não é? Agora, as matérias têm que servir a isso. E não há outra maneira de desenvolver competências, senão estudando conteúdos, não é? Os conteúdos são os alimentos para o argumento que a gente quer, não é? A gente não argumenta com o conteúdo. Então, o conteúdo é a disciplina que eu conheço, que eu estudo, não é? Não há chance de haver uma pessoa competente sem conteúdo. Agora, o professor na sala de aula está sempre preocupado em passar o conteúdo, dificilmente ele está preocupado em desenvolver essas competências de uma forma ligada ao conteúdo, não é? É. Agora, o que nos salva é que não existe currículo disciplinar, cheio de disciplinas, que não deixe como resíduo, como o que sobra da atividade na escola, as competências, não é? Você pode não falar disso, o professor está só dando a sua disciplina, nem pensar nisso. Mas o efeito colateral é inevitável, ele está formando essas competências pessoais, não é? Você aprende por meio dos conteúdos a desenvolver essas competências. É claro que o que se busca é um pouco mais de consciência na busca dessas competências, porque não dá para dizer tacitamente é isso que sobra no final, não é? A gente se contentar com isso, não é? Nem sempre passar o conteúdo é eficiente para a gente alcançar. É, a gente busca a maneira mais eficiente para, por meio do conteúdo, desenvolver as competências, não é? E, por outro lado, não dá para colocar um peso nas competências como se fossem acabar as disciplinas, não é? Isso é um desvio de dizer, não, na minha escola eu organizei um currículo por competências. Isso não existe. Todo currículo, não é, tem disciplinas, tem programas, ele pode buscar as competências, mas ele tem matérias que têm que ser ensinadas e não vejo como pode ser diferente, não é? Entendi. E como é que isso se dá, assim, no dia a dia do, como é que isso pode se dar no dia a dia do professor? Isso é uma coisa que a escola organiza, que o coordenador pedagógico busca ali nas suas reuniões, não é? Ou é o próprio professor que vai atrás, que tem que buscar essa forma de trabalhar para desenvolver no aluno essas competências em relação ao que ele está ensinando? A situação da escola, escola básica, sobretudo no ensino médio, no ensino médio, principalmente, a situação é de uma extrema fragmentação disciplinar. Tem muitas matérias, não é? O número mínimo obrigatório é 13 no ensino médio, mas normalmente as escolas têm 15, 16, 18 matérias diferentes. E imaginar que uma adolescente com 15, 16 anos organize a sua cabeça com 16 gavetas diferentes disciplinares e ele faça essas cintas sozinhos é delírio. Eu acho que a escola tem um papel importante nisso, não é? Todo professor na sua sala de aula tem que ter esse tipo de preocupação. Além disso, há um profissional que trabalha, sobretudo, nas escolas públicas, que é o coordenador pedagógico, que tem essa função. A direção da escola tem essa função, não é? O modo como a escola se organiza é determinante. Por exemplo, a escola não pode ser só aula. Se visa as competências, tem que ter outros espaços para o conhecimento, não é? A aula é o espaço nobre, sempre vai ser, até o Nintendo, a aula. Mas precisa ter espaços, assim, menores e espaços maiores que o da aula. Espaços e tempos. Por exemplo, espaços maiores é levar a turma para assistir a uma peça, ou a um filme, ou a um estudo do meio. Isso não se resolve em uma hora com 20, 30 alunos. Pode ser 500, 600 e levar muito mais tempo, não é? E esses espaços maiores são fundamentais para criar o interesse, não é? As disciplinas, as aulas são ótimas quando a gente já tem o interesse. Mas a gente não cria o interesse naturalmente pelo programa da disciplina. O interesse normalmente vem de ler uma revista, ler um jornal, não é? Da vida. Então, precisa desses espaços grandes na escola. Não só como festa, espaços organicamente instalados na escola, não é? E, por outro lado, é preciso ter espaço menor na escola, porque competência é pessoal. A relação aí, para poder haver a possibilidade de vingarem as competências, né? A relação precisa ser pessoal, interpessoal. Então, espaços de convivência, de tutoria, orientação, de conversa um a um na escola. Conversa interpessoal. É, com professor, aluno. Isso existe, mas eu falo disso existir organicamente, sistematicamente, não é? Porque os alunos precisam disso para depurar interesse. Às vezes, eles estão interessados por coisas que não valem a pena, não é? E aí, é nessa conversa ao pé do ouvido que você vai... E dá para fazer isso na escola pública hoje, que tem uma série de questões aí colocadas? Dá, sempre dá para fazer. Eu tenho alunos na graduação que dão aulas em escolas públicas e tenho também amigos, professores, e que fazem isso daí, não falo de uma coisa... Ideal. Ideal, né? Agora, as condições de trabalho do professor não são, na escola pública, né? Elas não são favoráveis, não favorecem a isso. Isso ocorre muito por conta de um envolvimento pessoal, dos professores, não é? Era preciso melhorar a condição de trabalho do professor. E quando eu falo condição de trabalho, não é exclusivamente, não é apenas salário, não é isso. Isso é haver esses espaços para convivência, não é? Por exemplo, é lei nacional agora que é um terço da carga horária do professor, seja fora da sala de aula. Fazendo outras coisas, com outras atribuições. É, fazendo outras coisas. Mas o Estado está muito preocupado em preencher esses espaços com tarefas para o professor... Tipo preparação de aulas, as coisas. É, contabilizar horas entre aulas, como hora livre. E não é essa a ideia. A ideia é que o professor tenha espaços para conviver na escola, né? Conviver na escola com os seus alunos. Às vezes um aluno quer falar com a gente e ele espera uma semana, 15 dias, uma ocasião oportuna, não é? Uma lanchonete ou para vir falar. Aí é uma coisa pessoal, não é? Sim. E esses espaços de tutoria, de orientação, eles são fundamentais na escola. Na universidade, você sabe. Ninguém faz um doutorado, um adulto maior, vacinado, velho, sem ter um orientador. Quem é um aluno da escola básica precisa mais de orientação do que quem já entrou na universidade. E é difícil que ele encontre espaços para buscar esse orientador. É, é difícil. Então, e não é culpa dos professores. A condição de trabalho não favorece, né? É a forma, é o modo como a escola está organizada. O modo como a escola se organiza, né? Mas é interessante ter esse, que eles têm, que haja esse pensamento, né? Esse pensamento das competências, de como organizar as competências. Quer dizer, você tem um livro sobre isso, né, professor? Vamos mostrar aqui o livro do professor Nilson. Educação, Competência e Qualidade. É um livro da coleção Ensaios Transversais, da editora Escrituras, né? Educação, Competência e Qualidade. E tá, e esse material de competência também tá no site da SM. Da SM, tá disponível. São vídeos, professor, que você gravou aqui? São vídeos, é. Foram gravados cinco vídeos. E também há um... Eu tenho um site no meu nome, nilsonsemachado.net, onde esse livro e os materiais são todos disponíveis gratuitamente. É, isso é de graça, quer dizer, quem tá aí, ediçõessm.com.br, aqui no site, você vem aqui na série Gestor Escolar, clica aqui e você entra nesse material de Gestor Escolar, entre esse material, a série Fundamentos, né, da série Gestor Escolar, entre esse material tá o material do professor Nilson, né, que... Ah, tem que abrir mais uma lá, mais uma página aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá o material do professor Nilson, que é Educação por Competências. É isso, né, que são vídeos, né, que você gravou pra eles. São vídeos, né. São vídeos. Muito bem, professor. Então, é, eu quis que você viesse aqui pra falar um pouquinho, porque eu acho que esse tema é bastante importante pro professor que tá, às vezes, desanimado e aí ele acha nisso uma forma de melhorar seu dia a dia, talvez, de melhorar seu trabalho junto com os alunos. É, e há muito mal entendido na contraposição falsa entre ensinar conteúdos ou ensinar competências. Isso é um mal entendido. Não há uma oposição, né. Não pode haver, né. Meio e fim não brigam, né. Meio e fim. As disciplinas são meios, sempre serão meios, né. O meio que a escola tem, né, pra o meio físico, o meio conteúdo. Certo. Mas a disciplina não é fim na escola básica, em nenhuma escola, em nenhum lugar do mundo. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Universo TV, mais uma vez. Eu que agradeço. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é recursos virtuais na educação. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Ana Temido, do Instituto Inspirare, sobre o uso de tecnologias de comunicação e informação nas salas de aula do ensino básico. A cidade de Nova York está fazendo uma experiência em 125 de suas 1.700 escolas públicas com um ambiente virtual de aprendizagem. Mas essa iniciativa americana não é a única. Muitas escolas, inclusive no Brasil, já usam recursos virtuais em salas de aula normais para melhorar a aprendizagem dos seus alunos. Nós vamos saber um pouco mais sobre essas experiências com a Ana Penido, do Instituto Inspirare, que trabalha com novas experiências de educação. É isso, Ana? É isso. Então, conta para a gente. Você conhece essa experiência americana? Me interessou bastante porque eles estão usando isso em escolas públicas, né? É desafiador, né? Bem desafiador. Eu ainda não conheço pessoalmente, mas ela começa a ser um modelo para quem quer realmente levar essa experiência de misturar o virtual com o presencial dentro de sala de aula para escalas maiores, né? Para redes públicas de ensino. Sim. É muito interessante porque eles já ganharam um prêmio, mesmo que ainda estejam trabalhando num piloto dessa experiência. É uma parte, uma pequena parte. Uma pequena parte, que é assim que começa. Tá. Mas existem muitas pesquisas já sendo feitas nos Estados Unidos, por exemplo, desse tipo de iniciativa, que eles chamam lá de blended learning, ou ensino híbrido. Certo. Em que realmente não é o ensino à distância em que você fica na sua casa e só utiliza a plataforma virtual. O professor, na sala de aula, ele tem momentos presenciais com seus alunos e esses momentos presenciais acabam sendo mais de experimentação, de mediação de diálogo e a transmissão de conteúdos, ela passa em grande medida para a plataforma virtual. Que é o quê? Como se fosse uma página no Facebook, cada um, cada aluno tem a sua página e ali ele vai escolher como que ele gostaria de aprender. Se é através de videoaulas, se é através de games, de textos, de exercícios, de debate com outros colegas. Não tem o controle do professor? O professor, ele media, ele acompanha, mas muitas do roteiro pode ser traçado pelo próprio aluno. Agora, o que que acontece? Tudo isso, essas plataformas, elas estão baseadas num conceito que é chamado de ensino adaptativo, ou adaptive learning. Que são algoritmos que ajudam você a identificar realmente em que medida o aluno já compreendeu um conteúdo e em onde que ele ainda não entendeu. São testes em que ele vai fazendo exercícios e a partir das respostas que ele vai dando, o computador vai entendendo o que que ele está chutando, o que que ele realmente está dominando 100%, que componente daquela resposta que o impediu, por exemplo, de chegar até a resposta certa. Essa teoria de resposta por item, ela vai mostrando mesmo o passo a passo do raciocínio do aluno para entender o que que ele precisa aprender. Essa plataforma americana funciona desse jeito, mais ou menos? É, com base no ensino adaptativo e você vai oferecendo, então, o que é interessante nesse tipo de teste, é que não é só para avaliar se o aluno merece passar para o ano seguinte ou não. Ele vai dar um feedback para o aluno, para que o aluno possa orientar o seu estudo. Então, olha, você ainda não aprendeu isso, isso e isso. Vá lá na sua plataforma ou vá lá com o seu professor e explore esse assunto que você ainda não aprendeu. Então, é uma outra... Isso parece meio coisa de sonho, mas isso já existe, esse software já existe, está sendo testado, mas não se sabe ainda qual vai ser o resultado disso. Não só existe, como aqui no Brasil também já tem várias startups ou empresas iniciantes de educação que estão desenvolvendo plataformas adaptadas à realidade brasileira. Mas já em sala de aula ou não? Então, eles estão desenvolvendo alguns, como por exemplo, o Que Mágico, já estão, já está experimentando em sala de aula. Chama o que? Que Mágico. Que Mágico. O Quadrado Mágico. Tá. Desenvolvido por um aluno do ITA, jovem, Thiago Feijão, 23 anos, que juntou ali os seus colegas e desenvolveu essa plataforma. E tem um outro grupo também ligado ao ITA, mais pessoas que fizeram também mestrado em Stanford e tudo mais, que estão desenvolvendo através da Geek, que é uma outra iniciativa também, plataformas dessa natureza. Então, a gente rapidamente, em curto prazo, vai começar a experimentar o que está acontecendo em Nova Iorque e também em escolas aqui no Brasil. Escolas privadas, provavelmente. Provavelmente começaram nas privadas, que tem mais flexibilidade para inovar, mas não acredito que demore de chegar nas públicas, até porque essa metodologia, essas metodologias, elas vão dar resposta a muitos dos desafios que a gente tem. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem hoje um desafio grande, que é déficit de professor, menos professor do que a necessidade e, ao mesmo tempo, uma dificuldade da qualificação desse professor. Quer dizer, se você tem uma plataforma como essa, não é que você vai substituir o professor de forma nenhuma, mas você vai complementar o trabalho que, às vezes, o professor não está dando conta de fazer. Ou vai liberar o professor de ter que ser só um transmissor de conteúdo, para ele ser um provocador de discussões e para fazer coisas que, hoje, estão muito fortes dentro do processo educativo, que é envolver o aluno na solução de problemas concretos. Não ficar só naquele negócio de transmitir o conhecimento e vou lá fazer o exercício para ver se eu adquirir aquele conhecimento, mas eu vou aplicar esse conhecimento na prática. Por exemplo, a gente tem um professor aqui de uma escola pública de Ubatuba, que está desenvolvendo um satélite junto com seus alunos de 12 anos. Nós demos essa notícia aí. Então, quer dizer, ele ali está fazendo com que os alunos apliquem os conhecimentos que eles estão adquirindo na prática. Não é só fazendo exercício, mas tem um sim... Além de ser mais fácil dar significado, sentido ao aprendizado, o aluno se sente prestigiado, ele se sente motivado, porque o que ele está fazendo não é em vão. Não é só para o professor dar uma nota para ele. Agora, isso não dependeria também de um investimento... Vamos pensar aqui o investimento da escola, o que a escola tem que fazer. Não teria que ter um computador por aluno? A gente não cai naquela questão de um computador por aluno? Olha, não necessariamente você precisa ter um computador por aluno, até porque na maioria das escolas que já estão fazendo blended learning nos Estados Unidos, o professor, ele faz... Ele divide a turma em grupos, em subgrupos, enquanto uns estão fazendo a experiência mais prática, outros estão no computador, outros estão fazendo exercícios. Então, você tem um rodízio, uma rotatividade das atividades, até para ficar mais dinâmico e você ter grupos menores, que às vezes em uma sala de 40 alunos, o professor consegue trabalhar com 15, 20, 10, às vezes, porque os outros estão em outras atividades. Mas eu acho que no desejável, o tablet vem para responder um pouco a essa possibilidade. Já que tudo é uma coisa, é uma plataforma de internet, né? O tablet, ele pode ter ali os livros didáticos todos, pode ser um caderno, pode ter as plataformas adaptativas, quer dizer, ele pode ter o Google para ajudar em todo um universo amplo de pesquisa e ele tem um custo bem mais... Acessível. Acessível. Tanto é que o ministro mercadante agora está comprando tablets para todos os professores de ensino médio do Brasil inteiro. E ele foi fazendo a conta que esses tablets vão custar menos do que, por exemplo, uma assinatura de jornal. E ali, o professor tem condição de ter acesso ao jornal e a muitos outros recursos. Isso aí é bastante interessante. Bom, então, quer dizer, você acha que não há necessidade de todo mundo ter seu computador numa sala para desenvolver um projeto como esse. Se numa sala tiver lá 10 computadores, mas aí a sala tem que ter, não dá para ser um laboratório de informática, né? Hoje, as escolas públicas brasileiras têm lá, às vezes, um laboratório de informática e o computador fica distante da sala, né? Não é a mesma coisa. Então, os alunos vão para o laboratório para ter aulas de informática. Isso é inclusão digital. Não é disso que nós estamos falando, tá certo? Exatamente. Acho que essa é a principal distinção. Até o momento, a gente falava de tecnologia na educação como inclusão digital, como aprender a usar o computador. Hoje, não é o aluno que tem que aprender a usar o computador, porque ele quase que já nasce sabendo. Ele já vem alfabetizado digitalmente de berço, quase. Mesmo aqueles que vivem em situações de maior vulnerabilidade. Eles têm ali um Alan House, porque é tão atraente para ele que ele vai dar um jeito de conseguir ter esse acesso. O que a gente está falando agora é de modificar a dinâmica de sala de aula, trazendo a tecnologia para o dia a dia do professor e do aluno, ali no português, na matemática, na física. Não é ir para o laboratório, de fato, é o computador vir para a sala de aula. E já tem trabalhos acadêmicos buscando esse? Porque aí tem que ter uma questão pedagógica envolvida, tá certo? Você tem que usar o computador da maneira correta e não simplesmente usar o computador. Isso que você está falando. Tudo bem, tem lá teoria de resposta ao item, que o aluno conforme vai fazendo. Mas o que ensinar? Como ensinar? Com que metodologia usar essa tecnologia? A gente tem isso. Então, nós ainda temos poucas pesquisas acadêmicas sobre esses novos, essas novas maneiras de usar a tecnologia, mas algumas pesquisas mais, digamos assim, de estudiosos mais afastados do mundo acadêmico e mais dentro das organizações de inovação educacional. Então, existe um estudo que, inclusive, a gente divulgou na plataforma da qual eu faço parte, que é o www.porvi.org, uma pesquisa que foi feita sobre blended learning, ou esse ensino híbrido, em já quase 50 escolas nos Estados Unidos que estão fazendo essa iniciativa em diferentes gradações. Desde o aluno autônomo aprendendo sozinho com a plataforma, até um uso ainda muito incipiente. Então, a pesquisadora, ela visitou todas essas experiências, escolheu as especificidades e ali ela vai fazendo algumas aferições sobre o que é interessante e o que pode funcionar, a depender da condição que a própria escola tem, tanto de recursos tecnológicos quanto de qualificação do professor. Porque aí tem essa necessidade, o professor tem que se qualificar para esse trabalho. Sem dúvida. E aí tem o outro desafio. As faculdades de pedagogia, os cursos de licenciatura, ainda não fazem esse tipo de formação. A gente ainda, inclusive, tem déficit na formação do professor para usar métodos mais convencionais, mais tradicionais, imagine, para a incorporação dessas novas metodologias. Universidades estrangeiras, você tem notícia disso? Elas usam nos seus cursos de pedagogia essas plataformas, quer dizer, usam essa coisa híbrida, esse trabalho híbrido, já ou não? Olha, especificamente, porque isso é um movimento que está mais forte nos Estados Unidos, eles estão sendo obrigados a fazer esse tipo de inserção desses novos conteúdos dentro da formação do educador. E algumas redes de ensino, como foi o caso de Nova York, estão buscando alternativas também. Então, junto com a plataforma para essas 125 escolas, vem também a formação do professor para usar a plataforma. Então, às vezes, quando ainda não aconteceu na formação inicial do docente, vai acontecer em serviço a partir da aplicação da incorporação. Na verdade, isso é uma coisa nova no mundo inteiro, né? É. Bom, mas eu queria repetir aqui, www.porvir.org. Muito bem. Então, aqui eu posso encontrar algumas informações sobre novas tecnologias para a educação, é isso? Nessa plataforma, nós estamos mapeando inovações em educação no Brasil e no mundo e disponibilizando isso para aqueles que tomam decisão, aqueles que tocam a educação no dia a dia, como forma de inspirar, não é trazer receitas, mas, de alguma maneira, ir gerando novos debates, sobre novas tendências, para que a gente não espere a coisa se consolidar em outros lugares, a gente possa estar também na linha de frente. Tá certo. Muito obrigado, Ana Pernil, obrigado pela sua presença aqui na Univesp TV. Fim do programa Educação Brasileira. Produção da Univesp TV. Canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Fim do programa Educação Brasileira. Fim do programa Educação Brasileira. Fim do programa Educação Brasileira. Fim do programa Educação Brasileira.